A Rádio Rio de Janeiro leva até você Mediunidade e Obsessão, um programa que se propõe tirar suas dúvidas sobre esses dois temas com base na doutrina espírita. Apresentação, Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, eu sou Moisés Santos e este é o programa Mediunidade e Obsessão. E é com muita satisfação que apresentamos o último capítulo da obra Diálogo com as Sombras. Você que esteve acompanhando conosco todas essas apresentações agora terá toda a obra ao seu alcance, bastando acessar a playlist do YouTube da Rádio Rio de Janeiro ou a plataforma Spotify com o mesmo nome da obra Diálogo com as Sombras. Então o capítulo se encerra com um resumo e conclusões, onde o autor Hermínio Corrêa de Miranda vai traçar conteúdos valiosos para os nossos apontamentos. Creio haver chegado ao final da tarefa que me impus, na tentativa de fixar, no papel, alguns dos muitos ensinamentos amealhados, em mais de uma década, no trato íntimo e permanente com inúmeros companheiros desencarnados. Não me foi possível evitar que este livro se revestisse das características de um depoimento pessoal. Pela razão que me parece muito simples e válida de que ele é mesmo um depoimento pessoal, pela própria natureza das experiências que procura transmitir. Seu objeto é o ser humano, usualmente em penoso estado de desarmonização interior. Não são quantidades físicas de substâncias químicas, cujas reações podemos prever, estudar e repetir à vontade, na frieza clássica dos números, dos pesos, das medidas. Os irmãos que comparecem nos nossos grupos mediúnicos estão em crises, por vezes seculares e até milenares. Perderam-se no emaranhado de suas perplexidades e não podem atinar sozinhos com a trilha que os leve para fora do poço profundo e escuro, de volta à luz abençoada do Senhor, sob a qual possam contemplar suas imperfeições e empenhar-se em alijá-las do coração. O trabalho de doutrinação, chamado tão apropriadamente de trabalho de resgate, em inglês, rescue, work, só é possível em clima de total doação, de empatia, de profundo e sincero amor fraterno, o que o torna uma atividade do coração, muito pessoal, essencialmente humana. Não há nele espaço para meias verdades, fingimentos inocentes, indiferença ou comodismos. O grupo mediúnico é instrumento de socorro, ferramenta de trabalho, campo de experimentações fraternas. E, escada por onde sobem, não apenas os nossos companheiros desarvorados, mas subimos também nós, que tentamos redimir-nos na tarefa sagrada do serviço ao próximo. O grupo merece e exige cuidados muito especiais, dedicação constante, vigilância permanente, desde antes mesmo de constituir-se. É preciso criar, para ele, uma estrutura robusta, mas suficientemente flexível, para que possa funcionar sem hesitações e interrupções. Se o trabalho que lhe for cometido pelos companheiros espirituais revelar-se fecundo e promissor, ele será implacavelmente assediado. Levantar-se-ão contra ele forças obstinadas, dispostas a tudo, para fazê-lo calar-se e dissolver-se. Assim, nada de ilusões. A medida de seu êxito, em termos espirituais, é precisamente a perseguição, indormida, a pressão assídua de companheiros em desequilíbrio, que não hesitarão diante de nenhum recurso para destruí-lo. Mas, meu caro ouvinte, como Allan Kardec classificou a reunião mediúnica, em que nós podemos realmente realizar um trabalho seguro com Jesus? Vamos esclarecer este conceito. Esclarecendo conceitos O livro dos médiums, de Allan Kardec, das reuniões e das sociedades espíritas, o item 329. Todo médium que sinceramente deseje não ser joguete da mentira, deve, portanto, procurar produzir, em reuniões sérias, levando-lhes o que obtém em particular, a aceitar agradecido, solicitar mesmo o exame crítico das comunicações que receba. Se estiver às voltas com espíritos enganadores, esse o meio mais seguro de se desembarassar deles, provando-lhes que não podem enganar. E Hermínio de Miranda continua Por isso, na fase de planejamento, devem ficar bem definidos, além de suas finalidades e objetivos, seus métodos de trabalho. Nunca chegaremos a prever todas as situações que um grupo poderá enfrentar, mas seus métodos têm que ser suficientemente ágeis para as acomodações necessárias, sem prejuízo das tarefas que se desdobram. Nunca saberemos o suficiente em matéria de contato com os nossos irmãos desvaiados, pela dor e pela revolta. Cada sessão é diferente. Cada manifestação traz uma surpresa ou um ensinamento novo. É necessário que observemos com toda a atenção qualquer pormenor. Aprendamos a lição que cada um deles contém e a incorporemos ao acervo da experiência. Então é exatamente isso, meu caro ouvinte. É um aprendizado constante. Os recursos pedagógicos da mediunidade vão sempre nos ofertar, em cada sessão mediúnica, algo a mais. Citarei um pequeno incidente, aparentemente sem importância. Nossos amigos espirituais já muito nos haviam prevenido de que, em hipótese alguma, deixássemos ultrapassar o horário de atendimento, como ficou dito e explicado a Luris neste livro. Muito bem. Redobrei o cuidado com o controle do tempo. E então veio outra observação. Recomendavam-me que procurasse colocar o relógio diante de meus olhos, de forma que, para consultá-lo, não fosse necessário virar-me e tomá-lo nas mãos, como costumava fazer. Por que a recomendação? Muito simples. Não apenas a preocupação excessiva com o tempo pode desviar-nos do clima exigido pelo trabalho, mas porque até mesmo o próprio gesto de voltar-me poderia quebrar a continuidade da tarefa junto ao irmão incorporado, exigindo, provavelmente, esforço maior dos companheiros desencarnados. Quem poderia imaginar que a mera posição de um relógio na sala de trabalho fosse tão importante a ponto de merecer advertência específica? Além de tais observações esporádicas dos companheiros espirituais, infinitamente mais experimentados do que nós, o estudo é uma necessidade imperiosa, absoluta. Temos a tendência de julgar que sabemos mais do que realmente sabemos. É fácil testar essa verdade. Leia você, leitor, qualquer página do livro dos espíritos, ou do livro dos médiuns, e verá que há sempre aspectos que você não havia ainda notado, observações que passaram despercebidas, ângulos insuspeitados, por mais que você esteja certo de conhecer bem a obra de Kardec. O mesmo é válido para qualquer outro documento doutrinário sério, como as obras complementares. O aprendizado tem que ser constante por várias razões. Primeiro, porque nossa memória falha, e leva-nos a esquecer recomendações e instruções importantes, já lidas no passado. Segundo, porque mesmo durante a leitura, a mente divaga, e lemos trechos substanciais, sem a participação do consciente. Um grupo, porém, não são apenas finalidades, objetivos e métodos. Ele é também gente, encarnada e desencarnada. Então, meu caro ouvinte, esta realmente deve ser a postura de todos nós, na condição de aprendizes, estudarmos constantemente, diversas vezes, indefinidas vezes, na verdade, indeterminadas vezes, porque a cada vez que nós estudamos, associamos a mais uma experiência. E como o trabalho é sempre constante, diversificado e diferente, e nós temos acréscimo de experiência, sempre teremos uma nova experiência para associar a novos conteúdos, ainda que estão despercebidos de nós mesmos. Outra questão apresentada nesta obra, do próprio autor, quando fala que o grupo que realiza a reunião mediúnica deve estudar juntos, ou separados, dentro da perspectiva das funções de cada um dos seus representantes, mas que o conjunto deve se reunir num dia diferente da reunião mediúnica, para estudar obras do próprio Pentateuco, e também obras subsidiárias de André Luiz, de Emmanuel, do Dr. Bezerra de Menezes, e tantos outros espíritos que nós podemos considerar da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, como realmente seguras para desempenharmos as tarefas que nos cabem junto à oportunidade de aprendizado que todos nós podemos tirar quando nos reunimos em nome de Jesus num local seguro, e certamente esse local seguro, meu caro ouvinte, é o núcleo religioso, a casa espírita, a qual militamos, e que devemos estabelecer, então, seguramente o ambiente em que se encontra. Vamos continuar para finalizar a nossa obra nesse capítulo Resumo e Conclusões, já já no próximo bloco. A Rádio Rio de Janeiro está apresentando Mediunidade e Obsessão. Participe do programa Mediunidade e Obsessão enviando sua sugestão ou pergunta para o e-mail meo.radiorriodejaneiro.am.br ou pelo WhatsApp 984-86-7633 Aos Cuidados de Moisés Santos A Rádio Rio de Janeiro está apresentando Mediunidade e Obsessão Apresentação Moisés Santos Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro Voltamos agora para o segundo bloco do nosso programa de hoje em que estamos muito satisfeitos em servir a divulgação da doutrina espírita e estamos finalizando hoje o último capítulo da obra Diálogo com as Sombras Resumo e Conclusões em que o autor vai nos trazer apontamentos acerca dessas oportunidades de reflexões conclusivas Esta obra então ficará disponível em áudio Hoje estamos gravando já o áudio de número 91 Então são 91 áudios que não correspondem exatamente aos capítulos porque muitos capítulos são longos e nós fizemos divisões Há capítulos que dividimos até em seis partes Mas está tudo lá para estudarmos, refletirmos reconsiderarmos e ouvirmos a qualquer momento É livre e gratuito para você, meu caro ouvinte E o autor continua com seus apontamentos conclusivos O doutrinador não será jamais o sumo sacerdote de um novo culto a impor ritos e fórmulas mágicas a ditar ordens como um general em campanha Ele é apenas mais um trabalhador o que não significa que a disciplina do grupo deva correr a matroca Usualmente o doutrinador acumula as funções de dirigente encarnado dos trabalhos Pela simples razão de que no contexto de um grupo humano alguém precisa assumir a liderança Liderança, porém não é despotismo Se ele é também o dirigente humano precisa contar com o respeito afetuoso de seus companheiros para que possam trabalhar todos em harmonia O verdadeiro dirigente da reunião mediúnica é Jesus e todos os seus prepostos mensageiros e espíritos superiores são realmente aqueles que determinam as condições de trabalho Nós é que temos que aprender a comungar com eles e tirar proveito desta companhia para também crescermos Se sentir que não tem condições pessoais para doutrinar deve atribuir essas funções a outros membros da equipe que julgue mais bem qualificados São rigorosas as especificações de um bom doutrinador Dificilmente reúnem-se todas as características desejáveis em uma só pessoa Por isso lembrei por aí no livro que não há doutrinadores perfeitos Exatamente assim não é meu caro ouvinte nenhum de nós somos perfeitos não há médiums perfeitos como diz Kardec há no máximo um bom médium e esse é menos enganado então nós não precisamos adquirir todas as qualidades para iniciar o trabalho é preciso iniciar o trabalho para desenvolver as qualidades e se Jesus fosse esperar a perfeição de todos nós seus irmãos menores para então assumir o trabalho nunca haveria trabalho Contentemo-nos em ser razoáveis e lutemos por adquirir as qualidades que nos faltam De minha parte considero algumas dessas qualidades como apenas desejáveis e outras indispensáveis Entre estas colocaria como vimos formação doutrinária ou seja um tempo de estudo dedicação aos cursos da casa da obra de Allan Kardec do Pentateuco o livro dos Espíritos o Evangelho segundo o Espiritismo o livro dos Médiuns o Céu e o Inferno a Gênese Evangelização ou seja temos que assistir palestras temos que estar dispostos a divulgação a coordenar o curso a viver intensamente a mensagem em nossas vidas do Evangelho de Jesus autoridade moral desempenhar condições favoráveis de respeito de convivência de tolerância de aceitação das diferenças sem jamais constranger fé fé em Deus meu caro ouvinte fé em Jesus fé na espiritualidade presente da casa confiança no trabalho com eles amor o maior potencial que o Espírito pode desenvolver para doarmos de nós mesmos recursos do próprio sentimento o grande ativador desses petrechos espirituais é sem dúvida alguma o amor para o doutrinador o preceito evangélico do amar os uns aos outros e aquele outro amar os vossos inimigos não são apenas frases bonitas para declamar aos espíritos mas condições essenciais ao trabalho o amor fraterno no trabalho de doutrinação tem que ser sentido mesmo e não apenas fingido ou forçado tem que emergir das profundezas do ser como um movimento irreprimível no qual nos doamos integralmente quer o companheiro aceito ou não de pronto a nossa entrega o impacto do amor sincero no coração de um irmão que sofre é uma das coisas mais impressionantes e comoventes do trabalho de doutrinação vemos-no repetir-se a cada instante sempre o mesmo e nunca nos cansamos de admirar a sua força positiva e construtiva jamais deixei de me surpreender com o espetáculo emocionante desse impacto o único em nossa miserável existência de seres imperfeitos que nos dá realmente a sensação de que o amor é um milagre que podemos realizar em nome do Cristo quando ele Jesus falou a João que nós somos deuses deuses com letra minúscula creio que se referia especificamente ao amor em nós ao criarmos Deus colocou em nós a fagulha do amor dizem os grandes instrutores e frequentemente nos esquecemos de que uma fagulha do infinito é também infinita e por isso são ilimitadas as nossas possibilidades de crescimento pelas trilhas do amor parece que o pai mantou com esse amor a nossa pequenina limalha e por isso somos irresistivelmente atraídos para ele através do espaço infinito e do tempo imemorial assim quando conseguimos transmutar-nos em amor ante os companheiros que sofrem estamos nos colocando no sentido e na direção que segue todo o universo quem poderá resistir se Deus está conosco dizia o nosso Paulo quem estará contra nós se me fosse pedido o segredo da doutrinação diria apenas uma palavra amor e chegou o momento meu caro ouvinte de você receber a mensagem ao seu coração mensagem ao coração do livro Seara dos Médiuns Psicografia de Francisco Cândido Xavier o autor é o espírito Emmanuel no capítulo cinquenta e oito Equipe Mediúnica no conjunto orquestral cada instrumento deve ajustar-se à melodia não obstante a maneira particularista com que se externe também na equipe de serviço espiritual cada mente precisa afinar-se com a tarefa embora vibre em diversa expressão não pode pensar com a cabeça dos outros todavia no círculo medianímico qual acontece em qualquer obra de grupo é indispensável se harmonizes com as ações a fazer observa assim a onda em que te situas se dizes de ti para contigo confio no médio robusteces o contingente de forças para a realização do melhor contudo se adicionas mais duvido da sinceridade da assistência que o cerca fazes imediatamente o contrário se refletes quero ouvir o companheiro que ensina estendes auxílio valioso ao amigo que se utiliza da palavra na pregação entretanto se acrescentas mas o orador fala em excesso entras logo a enfraquecê-lo se afirmas intimamente a reunião é para mim um grande conforto cria seguro apoio a produção de valores edificantes no entanto se aditas mas o trabalho é demorado e enfadonho passa de repente a suprimir-lhe os efeitos benéficos quem aprova e critica ajuda e desajuda nenhuma construção porém se levanta a golpes de marchas e contramarchas se queres cooperar dentro dela a fim de que produza frutos de ordem e elevação consola e ensinamento repara acima de tudo a onda em que te colocas Emmanuel para os nossos corações meu caro ouvinte com as propriedades e características da doutrina espírita a responsabilidade que nos cabe o que temos para doar de nós mesmos qual o nível de contribuição própria de cada um de nós para estabelecer então todas as características favoráveis de um conjunto então não façamos da condição de expectativa de exigência e cobrança mas façamos do ideal acima de todas as condições favoráveis em nossas predisposições para crescermos para desenvolvermos tudo o que for possível no campo do aprendizado do bem da luz do evangelho em nossas vidas desenvolvendo o sentimento desse potencial maior em nossas vidas o amor o amor de Deus em nossas vidas o amor de Jesus como alimento para os nossos corações dando o sentido real para que cada um de nós possa prosseguir superando a si mesmo e desempenhando o papel que lhe cabe na vida hoje e sempre um grande abraço e até a nova fase do programa Mediunidade e Obsessão A Rádio Rio de Janeiro apresentou Mediunidade e Obsessão da Rádio Rio de Janeiro A Rádio Rio de Janeiro , Jesus